A número regimental declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Redação Final da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Registro a presença dos deputados Carlos Soares, deputado João Magalhães, deputado Carlos Henrique, Leonidio, deputado Zé Guilherme. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião destina a apreciar matéria, apreciar parecer de redação final e declaro suspensa esta reunião por tempo indeterminado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto